Oi gente, tudo bem? Eu só tô aqui passando pra pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o like e se possível compartilhar pra outras pessoas, porque o canal crença mais. E é isso gente, muito obrigada por acompanhar o canal, um beijo pra vocês e aproveitem o vídeo. E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau